Chegou a hora de acabar... Estás a fechar? Sim. Mas o que é que foi? Nada, de tentar voltar amanhã. Não, diz lá. Não, eu deixei umas camisas e um casaco com o Jaime no outro dia, mas não era urgente. Ah, ok. Então espera aí que eu vou procurar. De tentar, Catarina. Volta amanhã. Vasco, trata-se amanhã. Procura num instante. Espera aí. Espera. Volta amanhã. Se disseste a porta... Ai não, estás a pesar. Não está a abrir? Não. Ai, não acredito. Já tinha dito ao Jaime que temos de substituir a porcaria da fechadura. O que tem agora? E a janela não abre? Não, o janela não abre. Liga para o Jaime para ele vir cá abrir por fora, não? Informação importante. Não há chave suplente. Não há chave suplente? Não, o Jaime perdeu. Mas como é que vocês fazem? Se um chega e o outro não está cá, como é que entram? Ah... Pois, ou nos encontramos no outro lado ou eu venho a casa ou eu vou a casa dele. Funciona. Não me digas nada. Olha, faz uma cena. Vais segurar aqui. Vou puxar a porta para cima. Quando tu disser tu vais abrir, ok? Porque ela tem manha e às vezes é preciso dar aqui um jeitinho especial. Espera. É teimoso? É como tu.